Fala galera! Bom, estamos aqui direto do estúdio da Náutica no Marina Itajaí Boat Show e agora eu recebo o Luiz da Grand Ocean. Grand Ocean é um estaleiro que tá começando a aparecer, né? Com embarcações de 37 e parece que tá vindo uma novidade, você vai contar já já, calma Luiz, só tô fazendo uma introduçãozinha pra galera entender, mas é um barco que eu pude estar hoje a bordo e eu fui bastante surpreendido, porque é um mix de estilos que você tem naquela embarcação que surpreende. Você tem o estilo de um day cruiser, de um luxury, de um center console, tudo numa mesma embarcação, com uma pegada esportiva, com painel bem desenhado e uma cabine que eu juro, Luiz, que eu... Surpreende, né? Surpreendeu. Surpreende bastante. A hora que eu desci ali eu imaginava ter uma caminha de prova, aquela cama convencional ali, virando um sofazinho, um banheirinho e uma micro cozinha e na verdade é totalmente ao contrário. É o que eu sempre falo, né Pedrinho? Primeiro, boa noite. Boa noite. É um prazer estar falando aqui com vocês e com os amigos da Nautica, falando um pouco sobre o mundo que a gente vive e da Grand Ocean, né? E do produto que nós temos. Então, é um produto realmente que surpreende. Você, de fora, você não, quem sabe, não imagina a cabine, o conforto que você tem dentro da da Grand 37, que é assim que a gente chama. Cara, e é exatamente isso, porque a hora que eu entrei, ali na Praça de Popa você já tem... Praça de Popa, né? Que ela tem uma comunicação com a área já de pilotagem, né? Você tem os dois passadiços laterais que vão pro Solário de Proa, mas o que me surpreendeu na Praça de Popa foi a conversação com o estilo de sofá que vocês têm ali, né? Com a mesa e etc. Então, você tem aquele sofazinho logo atrás do piloto, né? Os outros laterais. Então, aquilo ali já surpreende por quê? Porque numa embarcação desse tipo, você tem uma integração com o ambiente total. Então, você integra com quem tá ali no piloto, com quem tá no espaço gourmet, na praça, na plataforma de Popa, que também é uma senhora plataforma. Mas o mais surpreendente, realmente, eu acho que é a cabine. Porque, realmente, você olhando de fora, você não fala que o barco tem uma cabine. 47. Cara, e a cabine de meia-nal dela se equipara a barcos de 45, né? 45 pés. Então, é... O conceito da Grand Ocean em si, do barco, né? É um conceito que traz... Vou especificar um pouco melhor, assim. Design, esportividade, espaço, layout e o conforto em si. Legal. Né? Esse é o conceito da Grand Ocean, das embarcações, que tá vindo aí o modelo, né? A 45. É isso que eu queria te falar, que vai ter novidade, né? Vai ter novidade. Eu imagino o milagre que vocês já fizeram. Na 37, você... Imagina uma 45. Exatamente. A 45 vai trazer um conceito, exatamente, puxando desse da 37, pra um barco maior, né? Com duas cabines, duas suítes. Hum, legal. Então, é um... Vai ter a abertura lateral, né? Tá. Então, vai formar um grande espaço de convivência, né? Então, é um barco... Principalmente ali, na plataforma de porco, né? Exatamente. Dentro daquilo que você acabou de colocar da 37, dessa integração, você vai ter essa integração na 45 também. Legal. E quando que vem essa novidade? Início de 2025. Vai estar a primeira unidade na água, já tem uma unidade vendida. Legal. E já está em construção e a primeira unidade vai em janeiro de... janeiro, fevereiro de 25, vai estar na água. Legal. Bom, eu sei que vocês já estão com unidade no mercado americano. Sim. A gente sabe que é o mercado mais importante náutico do mundo, é o mercado americano. Então, isso já demonstra um pouco a qualidade que vocês têm na embarcação, porque a gente sabe que lá não é simplesmente você levar o barco, né? Exatamente. O barco tem que ter uma série de certificados, de pérmites, etc., que... pra você poder comercializar lá. Então, isso já demonstra muito a qualidade da Grand Ocean. E algumas unidades já vendidas aqui, que já estão navegando... No mercado interno, nós temos a... é dessa que você comentou, é... pro mercado americano. A primeira unidade para a Europa foi agora recentemente, foi embarcada recentemente. Estamos abrindo, claro, frente também pra outros mercados, como a Ásia, né? E aqui dentro também, dentro do Brasil, nós estamos buscando parceiros comerciais. Legal, representações. Exatamente. É, que eu acho que é o caminho. Porque foi o que eu te falei, Luiz, até pra... pro pessoal entender. O pessoal precisa ver o barco. Sim. Eu acho que a... O ponto que vocês têm que pegar é exatamente isso. O pessoal precisa ver o barco pra entender o que que esse barco representa. O que que essas características que a gente tá falando aqui, que logicamente o pessoal pode depois procurar o Instagram da Grand Ocean, né? Exato. E acompanhar, vai ter o nosso... no nosso ao vivo também, mas conhecer o barco, porque o barco é encantador, cara, de verdade. É, eu vou contar um pouquinho da história da Grand Ocean em si. A Grand Ocean, ela tem duas divisões. A parte iates, né? Que ela já fabrica barcos de 90 pés a 160 pés, 165 pés em alumínio. Ah... Em Manaus. Tá. Tá. E há um ano atrás, há um ano, um ano e meio, mais ou menos, montamos a nossa unidade aqui em Itajaí. Tá. Fabricando barcos de fibras, que é a Bolts. Sim. Né? Começou com a 37 e agora já, como comentei... Já tá vindo a 45. Tá vindo a 45. Legal. Então, tem um pouco da expertise da iates. Dos barcos de grande porte. Exatamente. Tá, trazendo pro barco menor, então, pra Bolts. E é isso que, como você falou, não é uma marca ainda conhecida no mercado, é uma marca nova, principalmente na parte de fibra, com um modelo diferente do tradicional, inclusive você comentou isso no início da nossa conversa aqui. Sim. Né? Não é um modelo que você encontra... É, não é algo igual, normal. Igual, exatamente. Convencional, vamos dizer assim. Convencional. Convencional, mas traz muita exclusividade. Sim. É isso, é um diferencial da Ground Ocean. Legal. Bom, o que você tá esperando pro marido da Jair Boat Show? Você acabou de falar que vocês estão em casa, né? Mais em casa que isso impossível. Mais em casa impossível. E o que você tá sentindo da feira? Vocês estão só com a 37, até porque a 45 vai ser lançada já no ano que vem, no comecinho do ano que vem, mas o que você tá sentindo da feira? O que você tá achando? A feira, enfim... Apesar de ser o primeiro dia, né? A gente tá gravando aqui no primeiro dia. A gente tá gravando aqui no primeiro dia, exatamente, mas as expectativas são as melhores possíveis. A feira aumentou, pelo que a gente viu, de tamanho... Do ano passado, né? Exatamente, de presença. Então, a gente espera realmente fazer bons negócios, atender nossos clientes, amigos, parceiros da melhor maneira possível, né? E só posso agradecer ao mundo, a revista Náutica, a Náutica em si, por essa oportunidade de a gente estar expondo o nosso produto. Legal. Bom, a gente que agradece a presença de vocês, espero que a gente tenha mais possibilidades de estar em contato com esse barco, que realmente me deixou encantado, de verdade mesmo. Fica o convite pra fazer uma navegação... Vamos, vamos sim, pô. E legal também das pessoas até marcarem, né? Um test drive com vocês. Exatamente. É possível, né? Sim, claro. Até porque o barco tá aqui em Itajaí. Dentro da feira, ou até mesmo após, né? Nós temos a nossa loja aqui na Marina Itajaí. Legal. Fica aqui na Marina mesmo. Fica aqui na Marina, né? E nós temos esse barco exatamente aqui na Marina pra fazer o test drive, agendar, enfim, conhecer. Legal, é porque muita gente que vai acabar assistindo essa nossa entrevista, pode ser que assista, sei lá, daqui a duas, três semanas, um mês. Existe a possibilidade de só entrar em contato pelas vias, né? Pela rede social, pelo nosso telefone, que está no nosso site, inclusive. Legal. Tá? E agendar. É, o Insta hoje ajuda muito, né? Bastante, bastante. Entrando no Insta da Grand Ocean lá, vocês vão poder ter todas as informações, fotos do barco, vídeos. Exatamente. Tudo que a gente está comentando aqui, você vai poder criar a imagem, né? Sim. Então, eu acho que isso que é legal. Luiz, te agradecer. Agradecer por você estarem aqui, tá? Agradecer pela entrevista. Você achou que ia ser, né? É. Pô, tomei o... A primeira, né? É. A primeira do dia. Depois de a gente se acostuma. E fazer o convite para vocês estarem mais conosco. Sim. Porque esse barco, ele precisa ser conhecido. Com certeza. Precisa de verdade. Vamos... Vamos... Eu acho que esse é o ponto de vocês agora. Jogar esse barco para o mercado, porque... Grand Ocean 37. A 45, eu só vi umas fotinhos ali, mas... Grand Ocean 37. Vai ver esse barco, porque esse barco é encantador. Que bom. Que bom que tenha gostado. Gostei. Gostei demais. É isso aí, gente. Luiz, da Grand Ocean. E eu te vejo na próxima entrevista.